É galera do Galão, se inscreva no canal para ficar legal, estamos passando a sua foneu, aproveite e se inscreva, informações detalhadas, esporte e muito mais, tamo juntos. Depois do recadinho da Lala, Galo perde para o Inter 3x1, mas time reserva, Milito fez certo, tudo está certo, o foco é na decisão de terça-feira, os jogadores foram preservados, time do Inter veio com o time completo e o Galo ainda deu uma pressão, mas a chuva, que chuva é essa que caiu? Veja a análise do Edu Panzi, tem a análise do Caixa, do Edu Panzi, escuta aí, depois eu deixo um comentário no final. 4 amarelos no jogo e nenhuma finalização, e tinha mais de 10 faltas, então o início foi horroroso de jogo. Aí dos 25 até o final, foi um jogo muito bom, quando os caras quiseram jogar, colocar a bola no chão, o Inter melhorou bastante, chegou a fazer 2x0 em erros individuais do Bruno Fuchs. O primeiro deles eu acho que ele ia dar um chutão para cima, o jogador do Inter antecipa, e ele acaba chutando e cometendo pênalti, e o segundo um erro, ele dá uma cabeçada para trás nos pés do Borré. Então os dois gols do Inter em erros individuais, e aí o torcedor pegou no pé do Bruno, do Bruno Fuchs, já no início do jogo, no primeiro tempo, já vaiava o zagueiro do Atlético quando ele pegava na bola. Mas o Atlético não jogava mal, o Fuchs cometeu esses erros e o Atlético era ligeiramente melhor que o Inter na partida, e acabou sendo premiado com um gol de pênalti também, sofrido pelo Vargas, cobrado, batido pelo próprio Vargas, diminuiu na reta final do primeiro tempo, 2x1, então o jogo que começou muito ruim, com muitas faltas, cartões, terminou o primeiro tempo muito bem jogado, com as equipes jogando lá e cá, com os dois times jogando, para vencer. E a terceira fase do jogo, não teve jogo. Caiu um dilúvio aqui na Arena MRV, o vento era tão forte que a câmera não parava, o nosso Ivanildo teve que sair da mesa e ficar segurando a câmera. Porque ela se movimentava e não tinha como filmar. Tamanha a velocidade do vento e a chuva, a quantidade de água que entrava na cabine. E o gramado não aguentou, né? O campo não aguentou, o lado esquerdo, aquele que sempre foi problemático. Ele sofreu mais, o Claudio já explicou aí a questão da argila e não areia. O lado direito aguentou mais, mas mesmo assim, muitas forças d'água e não tivemos jogo mais. Era chutão para cima de um lado, chutão para cima do outro. O Atlético colocou muitos zagueiros lá na frente, mas não soube jogar o jogo. O Atlético não conseguiu acertar esses lançamentos lá para frente. O lado esquerdo do campo de ataque do Atlético, que a bola ia rolar mais. O Galo não jogou por lá. Acho que o Inter tentou trazer para cá também e o Atlético acabou caindo nessa, vamos dizer, arapuca do Inter para jogar do lado pior. E o campo de ataque do Inter não tinha como jogar. E o Inter acabou chegando no seu gol numa falha individual do Paulo Vítor. Os três gols do Inter em falhas individuais de defensores do Atlético. Os dois primeiros no primeiro tempo do Fux e o terceiro de uma falha do Paulo Vítor. Ele acaba escorregando, né? E é uma falha por conta da condição do campo também. E então não tivemos jogo. Eu não tenho o que analisar do segundo tempo da partida aqui na Arena MR. É isso aí, galera. O foco total é na Libertadores. Ó, eu estou gostando que os jogadores estão com o pé no chão. Isso é muito importante. Galo tem que entrar focado em busca da classificação para a grande final. Não tem nada garantido, mas a vantagem é ótima. 3x0 no primeiro jogo contra o River. Então vamos focar nisso aí. Brasileirão é isso aí. É só somar o máximo de pontos possíveis. Então é isso aí, galera. Você gostou? Deixe seu comentário. O que você achou da partida? Todas as empresas que estão passando embaixo do lado são empresas oficiais. Nike, Food Fanatic, Grande Adega, Darfit e Loja René. Pague Menos e Mundo Danone. Todas as empresas são oficiais com credibilidade. O link está na bio na descrição e nos comentários. Quer aproveitar as promoções? Vá lá na comunidade, nas nossas redes sociais, na descrição. Se você quiser entrar em contato para anunciar aqui, é só entrar no nosso Gmail profissional que está na descrição. Fica com as empresas que estão aí para vocês passando. E tem a Pague Menos. Tem a Pague Menos. Farmácia Pague Menos. Vai ter um vídeo sensacional para você agora. Assiste aí. Vá lá na bio, na descrição, nos comentários. Promoção. Farmácia toda em promoção. Vá lá. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo marcar, não tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou, se o gato arranhou. Se a pasta acabou, tamo juntinho. É só ligar. Juntinho. Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos está juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos. Tudo pra sua saúde.